Não vamos gritar pro mundo todo Não vamos gritar pro mundo todo ouvir que somos bons Vamos fazer o bem, cultivar, pois o bem é que reflete o nosso dom Dentro de nós carregamos o espelho refletindo a verdade mais pura Isso a maioria quer aparecer pro mundo sem ser o que é E é fingindo ser o bom, vivendo o lobo em pele de cordeiro Possuímos riquezas, nossa alma é repleta de tesouros E ladrão algum há de roubalás, e nem o dinheiro há de comprá-las Possuímos riquezas, nossa alma é repleta de tesouros E ladrão algum há de roubalás, e nem o dinheiro há de comprá-las Não vamos gritar pro mundo todo ouvir que somos bons Vamos fazer o bem, cultivar, pois o bem é que reflete o nosso dom Não vamos gritar pro mundo todo ouvir que somos bons Vamos fazer o bem, cultivar, pois o bem é que reflete o nosso dom Dentro de nós carregamos o espelho refletindo a verdade mais pura Isso a maioria quer aparecer pro mundo sem ser o que é E é fingindo ser o bom, vivendo o lobo em pele de cordeiro Possuímos riquezas, nossa alma é repleta de tesouros E ladrão algum há de roubalás, e nem o dinheiro há de comprá-las Possuímos riquezas, nossa alma é repleta de tesouros E ladrão algum há de roubalás, e nem o dinheiro há de comprá-las Que ser o bem é que reflete o que é agradável est Heh. Legenda por Sônia Ruberti